E a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje mais uma vez para discutir os detalhes do acordo que vai estabelecer como será a recuperação ambiental e econômica da bacia do Rio Doce. As propostas vão integrar a ação judicial coletiva contra a Samarco e suas controladoras para assegurar a indenização dos danos provocados. Vamos saber os detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Participaram da reunião o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, procuradores-gerais dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e representantes das mineradoras. Essas empresas devem fazer uma fundação, devem constituir uma fundação que devem financiar as ações de recuperação e revitalização da bacia. O prazo para entrega deste acordo é o dia 3 de fevereiro. O presidente está muito atento ao processo, ela aguarda que haja uma solução para o problema do Rio Doce e esse é o esforço que nós estamos fazendo na consecução do acordo. Nós temos um prazo curto, que é o prazo que o próprio desembargador deu, de fato, de 15 dias, que se encerra na próxima quarta-feira. Portanto, é um prazo para apresentar ao judiciário um encaminhamento no assunto. Ela tem toda uma metodologia que vai ser apurada, detalhada e nós queremos apresentá-la, uma vez fixada a cor, apresentá-la para todos, mostrando que esse acordo é um acordo para valer. Não é um acordo apenas para assinar um papel. Assim como a ação não é uma ação proposta para ficar discutindo judicialmente um denado no volume de recursos. Nós queremos ações e realizações. A estimativa é que as ações de recuperação e revitalização sejam executadas em um período de 10 anos. O aporte inicial de recursos necessários seria de 20 bilhões de reais. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Boa noite.